Deixa eu te falar, isso aconteceu em 2012 com o Robson, 2013, que ele tava no Atlético e eu lembro disso, e eu sempre ficava com isso na cabeça, o dia que eu fui jogar contra o Goiás num clássico, porque eu tinha vontade demais de jogar um clássico. E tinha dado um bafafá na hora do Robson. É, tinha dado um bafafá, virou mal beijo, porque parece que só dava falta no Goiás, qualquer coisinha que encostasse, e aí o Robson falou, ah, tá parecendo mocinho, acho que foi lindo. Isso, não pode encostar. Aí em 2015, por que estranho na cabeça, eu falei, o clássico domingo, eu doido pra jogar, eu falei, rapaz do céu, o que que eu vou fazer pra dar uma animada nesse clássico? E eu vou te falar, uma das maiores motivações no jogo foi isso, porque a gente sabia da importância que não era perder o jogo. Se nós perdemos o clássico, eu não tinha nem dava nem mais no Vila. Aí, e eu logo fui num senhor, como é que é o nome dele? É da rádio. Aí a menina do O Popular saindo do jogo, ganhamos, quando foi sair ali na zona mista, a menina do O Popular lá entrevistou, e esse rapaz veio, eu falei, agora, né? Aí ele me perguntou, falou, agora nós descansarmos, porque domingo nós vamos receber as mocinhas da cidade. Aí, beleza, saí na zona mista. Quando cheguei, tava o Vinícius, o Bittar, o Jorginho, que jogou no Porto, Benfica, o Zé Mauro, tava tudo ali conversando, e eu encostei neles. Aí, de repente, o Vinícius saiu no telefone e falou, moço, que merda que você fez? Eu falei, o que foi, rapaz? Aí ele falou assim, moço, como é que você fala? Eu falei, não, agora já foi. Bora pro pau, vamos ver o que vai ligar. Aí, beleza, eu olho meu telefone, 526 mensagens. Falei, rapaz, só torcedor do Goiás. Eu vou te pegar, eu sei o carro que você anda, aonde você mora, que eu não sei o que que tem, papá, papá. Aí o Hugo me chamou, né, falou, não, se você precisar de alguma coisa, eu te mando alguma segurança com você. Eu falei, não, pode ficar tranquilo aí, eu vou pra minha casa, vou entrar pra minha casa. Tranquilo. Moço, aí virou, ó. Eu fiquei até uma hora da manhã olhando mensagem, só que eu não respondi no começo, né. Aí, quando eu dormi, no outro dia cedo, que eu acordei, tinha mil quatrocentos e poucas mensagens. E lá no Vila, aquele bafafá e telefone tocando, repórter levando, eu falei, rapaz do céu, eu não sabia que ia dar isso tudo, não. E aí, beleza. Mas, ó, chegamos lá e falaram de punição, não sei o que que tem. Cara, eu, sinceramente, futebol tá chato de se jogar, futebol tá, sabe, porque você não pode fazer nada. Você não pode tirar uma cabeça. Acaba a rivalidade. Ué, rivalidade é o futebol, um contra o outro. Acabou, acabou ali. Não sou a favor de violência, não concordo com violência a hora nenhuma. Sou a favor da rivalidade, eu acho que tem que ter. É, a brincadeira, a zoeira ali é bom demais. Tanto que é bonito você ver um clássico com as duas torcidas, Goiás e Vila. Apesar de que a do Vila sempre toma 70% do estádio pra mais. Mas, o que que acontece? Cara, é muito difícil, futebol tá muito chato de se jogar. Então, eu sabia da importância, dentro do jogo, aí beleza. Aí aumentou até o efetivo de segurança pra ir pra Serrinha, né. Porque por causa disso, virou aquele bolis todo e mensagem, eu concentrado. E no dia do jogo, os caras mandando mensagem pra mim. E a torcida do Vila, muitos apoiaram, quase que a maioria apoiou. E os caras fizeram negócio pra pedir a música na rádio. Que foi a rádio mais tocada, a música mais tocada. Eu liguei. A rádio mais tocada, a música mais tocada. Eu liguei e falou, toca aqui a música. Aí os caras me mandando, olha aqui isso aqui, cara, olha isso aqui. E eu concentrado no jogo, porque eu tenho aquele negócio que uma hora antes do jogo ali, quando você entra, embarca no ônibus, eu já coloco pra escutar uma música, um rap, um que eu gosto. E concentrado, concentrado, concentrado. Chegamos na Serrinha. E vamos subir pra aquecer. O estádio lotado, assim, lotado não, né. Que eu falo porque lá é pequenininho também, né. Mas tinha um galerinha lá. Tinha uma meia dúzia. Aí, quando pensa que não... Paz, quando deu, eu falei pros caras, vai primeiro. Deixa eu ir no final. Deixa eu ir no final. Eu saí com a bola pingando a bola. Os caras começaram a me xingar. Aí liguei na tela me xingando. E eu nem tinha uma só ria, porque não tinha... O clássico tava bom por causa daquilo ali. E aí, quando pensa que não, voltamos, trocamos de roupa, vamos subir pro jogo. Aí subi, fui pro... Eu tava, eu fiz esse jogo, eu tava no banco. E fui pro banco. Rapaz, quando nós fizemos o gol. Ah, meu irmão. Aí eu saí do banco, da torcida, os caras... Você tá doido? Eu falei, e os caras avançando na tela? Aí, até que ferro. Quando eu entrei no jogo, o primeiro lance foi o Eduardo Tomás me vem, me dá um cartão, já fala, calma. Pronto, viu? Aí já me segurou no jogo, não teria como, mas... Eu vou te dar um cartão, já me lembro.